O que acontece é o seguinte, cara, nós temos um grande problema em São Paulo, porque assim, a reciclagem como um todo é uma atividade economicamente viável, por isso que é bom e todo mundo quer fazer. Entrega muita gente, né, bicho? Você vai falar, pô, tudo? Não, tem coisas que não, tem coisas que você precisa de legislação pra você fazer a logística reversa, que chama. Agora, a maior parte do mercado de reciclagem é sustentável, é algo que é economicamente viável, então atrai pessoas pra se fazer. Qual que é o grande problema ambiental de São Paulo? Vamos lá, o grande problema ambiental de São Paulo é, e aí eu vou tocar nessa zona de novo, plano diretor, cara, você fala, o que tem a ver uma coisa com outra? Quando a gente tem muito terreno pra ser explorado, né, quando você entra num lugar e você tem muito terreno pra ser explorado, que é, por exemplo, a história dos Estados Unidos, pô, terreno tudo de clima temperado, plano, pô, é o paraíso pra você empreender. Você planeja, você faz tudo certo. Quando você não tem, quando você é impedido, né, seja por problemas físicos, de geografia do local, ou problemas burocráticos, você, assim, inevitavelmente recorre à informalidade. Então, o que acontece em São Paulo? Nós temos alguns problemas físicos? Alguns, mas não tanto. O que que segura a nossa expansão? Problemas burocráticos de plano diretor. Então, São Paulo foi uma cidade projetada pra não crescer. E é claro que cresceu. Porque quando você impede as pessoas, por exemplo, de verticalizar, né, inclusive o primeiro plano diretor de São Paulo, o slogan era, São Paulo não pode crescer. Acredite se quiser, São Paulo não pode crescer. O que que acontece? A pessoa chega aqui, chegou imigrante da Itália, chegou imigrante nordestino aqui, ele vai ter que morar em algum lugar. Bom, não dá pra construir pra cima, então você restringiu ali a oferta de imóveis, seja pra você morar, seja pra você abrir uma empresa, pra onde você vai? Pra concentração. Você vai pros lados. Quando você vai pros lados, você começa a entrar onde? Você começa a entrar em áreas de proteção ambiental. Então, você pega, por exemplo, a região do extremo sul de São Paulo ali, perto da Cepresa, etc. Quando você pega as fotos do Google Earth, ou você vai lá mesmo de carro, você vai ver um monte, cara, mas não é invasãozinha. Ah, tem um barraco aqui, tem uma comunidadezinha ali. Meu, você tá vendo condomínios de casas de alvenaria em locais que não pode tirar um graveto do chão, cara. Mas levantada de forma ilegal? Completamente ilegal. E quem é que levanta? O próprio crime organizado, cara. PCC, irmão. O cara vai lá, levanta a meme, paga uma bola pros polícias e, meu, é o seguinte, vamos levantar mesmo. E aí você compra a casa do PCC com a escritura. A escritura é um papel aqui, igual um post-it, ó, é sua. Salve post-it, salve salve. Então, qual que é o grande problema ambiental de São Paulo? E isso, em breve, vai estourar, vai dar muito ruim. Porque não adianta você falar, ah, vou despoluir os rios. Como é que você vai despoluir os rios se as suas represas você não consegue deixar de ter coisa ilegal em volta? Então, como é que você vai falar de, sei lá, de coleta ou de destinação correta de resíduos se você não consegue fisicamente controlar a expansão descontrolada em áreas de proteção ambiental? Então, qual que é a saída pra isso? Planos diretores que permitam a verticalização, aumentando a oferta, diminuindo o valor. E então a demanda se adequa e vai pra lá, pras áreas centrais. Isso, cara, melhora a emissão de carbono, isso melhora trânsito, isso melhora a qualidade de vida das pessoas, isso melhora o percentual de preservação de floresta nativa. Só melhora tudo e a gente vai na contramão. Então, vamos lá.